Olá, eu sou o Maurício Raivão, esse vídeo pronto na aula de compartilhar com o seu ajudo. Bom dia! Bom dia! Ó, parece até que não é que tá na roça, ó. Os galinhas cantando. É, a galinha cantando. Ó, gente, pãozinho de queijo, que também tem rosca. Cafezinho. O pedrinho tá aqui acordado. Nem fiz gente comendo pão de queijo também. Nem pedrinho. Tá gostoso? Nossa, mãe, tô agarrada esse pão de queijo, mãe. Tá me dando um trabalho, mãe? Um trabalho, mãe? Tá. Tá me dando um trabalho. Tchau, mãe. Ai, amor. Ai, amor. Ai, que cara! Ai, amor. E aí, usa o pão de queijo? Tá, vocês já sentiram o cheirinho de um nenenzinho que acabou de comer alguma coisa? Pegando alguém no pão de queijo Gente, ah não Ah não Nossa, Deus do céu É o melhor cheiro do mundo Só eu que gosto desse cheiro De quando o bebê acaba de comer Fica um cheiro gostoso, gente, não sei explicar O que que acontece, por que que isso fica cheiroso Na hora de comer Minha todoga acordou Oi, Maria Tá aí falando oi? Bom dia Bom dia, filha Bom dia, filha Tudo bem, meu amor? Vocês já veem, minha gatinha? Que enorme, muito Nossa, e esse cabelo Nossa, mãe E esse cabelinho E esse cabelinho E esse cabelinho aqui Nossa, mamãe Dá um abraço Vem a free time, mamãe Te amo Olha aqui o que que a mamãe tem, ó Olha que delícia, Maria Ó Pão de queijo Te amo, mamãe Bate aqui Te amo Beijo Gente Quem não tem cão, calça com gato, não é mesmo? Ontem eu tava reclamando do sol Hoje eu já dei um jeito, ó Levando as crianças de guarda-chuva Eu queria ter comprado um pra Maria Igual o Daninha Só que tava estragado O único que tinha Aí eu comprei esse rosa aqui A mãe tá aí no sol quente Mas as crianças, pelo menos, não Ó, a Maria tá aqui com o Pedrinho Eu ponho os dois assim, ó, gente Vou ver devagarzinho É o jeito, né? Ó O inimigo tá tentando me derrubar Porque não faz sentido, gente Ou O crente do Minuto de Paz Mas brincadeiras à parte, gente Eu tava toda feliz falando pra vocês Que eu comprei o guarda-chuva Pras crianças Porque eles tavam se trucando no sol Até aí tudo bem, né? Vocês viram aí os históricos que eu falei E aí tudo bem Só um minutinho Aí vocês não sabem o que aconteceu Fui eu bem plena levar as crianças pra escola Quando eu cheguei na... Tava quase chegando na escolinha da Ana Começou a chover Aí a gente foi mandando mais rápido Consegui chegar na escola da Ana sem molhar muito Mas começou a chover, gente Aí quando eu tava com o carrinho Com a Ana Com a Maria e com o Pedro O Pedro acabou dormindo no caminho Gente Não tinha como voltar pra casa Aí eu liguei pro Wilker, né? Aí o Wilker ligou pro meu cunhado Ele foi lá buscar o Wilker Não pode apertar Não pode apertar Não pode apertar Dá pra mamãe Você tá tremando? Que coisa feia Que coisa feia? Não pode ser malé Não pode ser malé, Pedrinho É o pedinho É o pedinho esse É o pedinho esse? Esse é o pedinho da mamãe É minha Meu É minha É meu É minha O pedinho da mamãe É minha Mamãe É minha É minha É minha Nem não É meu filho? Não, é meu filho. É meu filho. Aqui. O pedrinho é seu filho? Mamãe, para ele. Aqui, eu estou com ele.